Oi, meus ossinhos! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas calcinhas preferidas do momento, né? Bom, eu selecionei aqui quatro que eu gosto bastante. Bom, gente, a primeira é essa rosinha pink, porque é a minha cor preferida, né? Eu amo a cor pink desde criança, né? Ó, até o meu esmalte hoje está rosa também. Então, eu acho essa aqui super linda, super fofa, delicada, né? Ela tem esse cos todo em renda. Esse lacinho com esse strass aqui colado, né? Ela está bem fofinha mesmo, eu adoro ela. Bom, uma outra que eu gosto bastante também é essa vermelha, também com renda. A renda, gente, tem essa capacidade, né? De deixar tudo lindo e delicado, né? Então, ao mesmo tempo que passa a ser algo delicado, também tem a sensualidade por trás disso, né? Por ser uma peça íntima. Também com o lacinho estratégico aqui no meio. Essa é um modelo fio. E aí, por gostar tanto dessa vermelha, eu também tenho essa branquinha básica. Que também é muito linda, gente. O branco, né? Por mais que seja uma peça, assim, que poucas pessoas gostam da cor branca, né? Mas é super linda. E por último, uma peça que eu também tenho gostado bastante é esse shortinho todo na renda, gente. Olha que diferente. Ele é um shortinho, né? Só que todo na renda. E aí, ele tem esses dois lacinhos nas laterais, né? Tanto na esquerda quanto na direita. E ele fica nesse efeito, assim, ó. Olha que lindo. E nesse tom de rosa, né? Que eu amo. Rosa com lacinho fúcsia. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte. Deixa um comentário. E se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Obrigado.